O que é o Elenco da Paz? Estamos com o Sacandelo, o agente do Elenco da Paz. Qual é a expectativa de hoje, Sacandelo? É muito grande, a expectativa é muito grande. Estamos aqui desde as seis horas a montar o aparato para efetuar a grande oferta, muito pedida pelas famílias angolanas. Vimos que aqui é uma enchente tremenda. Apelo ao pessoal a aguardar para os outros dias, as outras sessões, porque ainda temos muitos meses para frente para vender. Entretanto, está tudo a correr bem, houve aí uma ameaça de chuva. Graças a Deus, o Engana Zambi aceitou os nossos pedidos, estamos aqui. Dizer que temos tudo para fechar bem o dia de hoje. Hoje é o dia da abertura, está tudo a correr bem. Como o público está reagindo? Está reagindo muito bem. Alguns estão até a dar bafo, mas então por que vocês vêm vender e não cantam, não montaram um palco? Sabe como é que é, não é? Podia muito bem montar um palco para poder animar um pouquinho o palco. É assim, no nosso cronograma tem um grande show do Elenco da Paz dentro de 30 dias.